É, agora a gente tá seguindo pra Caldas, aqui no sul de Minas, pra conhecer uma área de escalada bem legal, hein? Onde a Poçada tá abrindo umas vias esportivas bem fortes. Vamos lá abrir uma nova rota e conhecer um lugar de escalada aqui. A gente vai caminhando aqui do lado dessa falésia, pra baixo aqui é uma pirambeira danada. Vou lembrar daquele dia que mudou a minha vida, vou sonhar. Nas paredes pode-se ver várias orquídeas, bromélias, casca fina. Uma falésia aí com uns 25 metros de altura, vias bem exigentes, em rocha granítica. As mãos carejadas e o olho que eu amo Deixa o tempo passar, quem sabe eu vou te encontrar. Mas vamos só subir no mesmo lugar Vindos e revoluções Vindos de guerra que eu nunca esqueci As mãos cadejadas e o ódio virando amor E o único jeito de subir é caminhando pela lateral aqui Mas como a gente não está afim de andar A gente vai subir escalando Conquistando uma via nova com esses equipos aqui Acabamos de finalizar mais uma conquista aqui E o nome da via? Meia Social Olha como é que o cara vem escalar Casca grossa